Tá pobre no T? Acesse agora mesmo o fifacoin.com e monte o seu time dos sonhos. Use o cupom de desconto SHERIBE para preços especiais. Links na descrição. Os melhores lançamentos com os melhores preços para Xbox One e Playstation 4 você só encontra aqui na PSN Games BH. Utilize o cupom SHERIBE e ganhe 5% de desconto em todas as suas compras. E fala galera, SHERIBE na Rata trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E dessa vez, moleque, vamos estar trazendo um vídeo super diferenciado. Vou estar tentando, né, começar, vamos dizer assim, um novo estilo de vídeo aqui pra vocês. Então, antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal se não for inscrito e já deixa aquele like maroto. Bora bater a meta de 2 mil likes. Fechou? Então, como vocês podem ver aqui, já vou escolher aqui o realzinho. E vamos ver que time que eu pego aqui frente e contra. É o seguinte, frente e contra, eu vou pegar um time da quarta divisão aqui inglesa. Vamos ver se eu pego o Yelvet. Olha, o Yelvet é o tal mesmo. Vou selecionar esse aqui e vai ser esse time mesmo. Vamos botar aqui, uniformezinho suave, padrãozinho. Bora ver as opções de jogo. Beleza, vamos deixar assim então. 4 minutos, vamos colocar no iniciante pra ficar mais fácil. E deixar desse jeito aqui que eu acho que já tá suave, beleza? Então, molecada, o propósito desse vídeo de hoje é a gente ver quantos gols é possível fazer com o Cristiano Ronaldo durante um jogo. Certinho? Então, bora lá ver quantos gols que esse mito faz. E depois vai rolar um desafio pra você ir de casa, hein? Quero só ver. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tinho aqui mesmo. Tá confirmado e tal. E é isso aí, molecada. Então, mais uma vez eu já vou dizendo, hein? Por favor, ó. Vamos bater a meta de 2 mil likes. Então, bora lá, molecada. Tamo de volta aqui, gente. Já no jogo aqui, como vocês podem ver, né? Amistoso. Aqui no Town Park. E, óbvio, tá um versus realzinho. E hoje, gente, eu vou tá começando aqui, né? Como eu já disse as mil vezes. Esse novo estilo de série. Que a gente pegar um determinado jogador, né? Um crack. E ver quantos gols ele consegue fazer em uma partida. Tentar levar ele ao máximo do seu potencial. Então, pera aí. Já um começou aqui. Vamos prestar atenção. Pera aí. Vamos correr. Quem sabe a gente já não faz o primeiro do Cristianinho aqui agora. Opa. Olha lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Óbico Dinha. Nossa, mano. Quase, filho. Quase Bt, mano. Ai, ai, ai. Vai dar ruim isso aqui, ó. Voltou pro pé. Vamos lá, vamos lá. Quer ver? Ó, Cristiano, pô. O cara não posiciona, mano. Aqui, ó. Nossa, velho. O cara não pega a bola, gente. Meu Deus. Vamos, filho. Chuta, chuta, chuta. Nossa, velho. Dessa vez não vai sair gol, não. Não vai. Opa. Agora vai, hein. Olha o cheirinho. Olha o cheirinho. Gol, moleque. É nóis. É nóis, filho. Primeiro gol, hein. Bora meter mais. Só vamos. Ixi. Olha só. Meu Deus do céu. Olha o gol. Segundo, sangue, sangue, sangue. É o segundo, parça. CR7 neles, moleque. Vamos lá, vamos lá. Vai, filho. Só vamos. Mais um. Nossa, mano. Três, molecada. É que tá ruim, né? 27, três. Tá meio fraco. Vamos lá. Vixe. Mais um aqui, ó. Tá saindo mais um. Nossa senhora, velho. Vamos lá, vamos lá. Chuta aqui. Chuta. Aê, moleque. Mais um. Ô. Mais um. É nóis. Destruindo, mano. Destruindo. Ai, meu Deus. Ó. Vamos lá. Zemar. Vamos lá, vamos lá. Aqui em cima pro Cristiano. Olha o gol, olha o gol. E... Você pensou que eu tinha errado, né? Você pensou que eu sei. Vamos lá. Vixe. Vamos cruzar mais um aqui. Vamos cruzar. Uai. O que é isso, velho? Vai, vai, Cris. Vai, Cris. Vai, Cris. Vai, Cris. Outro, bora. Ah, meu Deus. Ó. Um ao nono, velho. Bora, bora. Bora. Ixi. Ixi. Lá vem a bicudona, a bicudona. Agora sim. Agora é o nono. Nossa, deixa o controle cair. Vamos lá, filho. Quero mais. Ixi. Olha a chance. Olha a chance aqui. Cru. Não, vamos chutar. Nossa. Ah, não. Benzema. Não era pra ser gol do Benzema, não, gente. Ô. Ô. Golaço. Mais um. Mais um. Gol. Ah, moleque. Vamos lá. Nossa, tá indo. Nossa, mano do céu, velho. Esse aqui foi super chave. Ixi. Vamos lá, vamos lá. Aê, gente. Mais um. Ai, o Capitão Clometos vai... Opa. Olha o gol, olha o gol. Aê, moleque. 90 minutos. Saideira. Gol número 15. Mas o Benzema é com nós, né? Benzema é com nós. Então, acabou o jogo, gente. Infelizmente, né? Terminou a partida. A gente conseguiu fazer aqui, então, 15 gols, mais 14 com o Cristiano Ronaldo e um com o Benzema, velho. Então, gente, eu lanço um desafio pra você. Faz a mesma configuração que eu fiz aqui. Joga contra o mesmo time, mesmo número de tempo e só faz gol pro Cristiano. E bota nos comentários quanto gol você fez. Então, é nóis, molecada. Espero que tenham curtido esse novo estilo. Se vocês gostaram, me ajudem a bater a meta de 2 mil likes e deixem sugestões de outros jogadores, tipo Neymar, Messi, pra gente estar fazendo essa experiência. Então, é isso aí, molecada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Por favor, ajude a compartilhar e bater a meta. Tamo junto. Até a próxima. E eu fui!